Pão de açúcar, olha hoje tivemos aí a felicidade de pegar um grande vídeo sobre toda essa história que não acaba de contar, mas também aproveitamos para mostrar como é a nossa pão de açúcar à noite, como é pão de açúcar à noite, olha, de frente, vamos para cá, dá para a gente vir para cá mais um pouco, então conhecemos aqui um terreno, não vamos também dar muita sopa por azar, mas aí igreja matriz, de pão de açúcar à noite, pegada de frente, Rua Duque de Caxias, olha lá o pessoal passeando a Rua Duque de Caxias aí ó, à noite, esse é um vídeo documentário, aqui a Rua Padre José Aragão, vamos lá, e aí com Natal, hoje dia 21, Rua Padre José Aragão, mais para cá, porque é muito perigoso onde a gente está viu, mas nós estamos mostrando aí a Rua Padre José Aragão, para quem conhece está aí, imagens inéditas e exclusivas de pão de açúcar, só girando um pouco, para você ver como é pão de açúcar à noite, Rua Manuel Pereira aqui, Manuel Pereira é isso, vai lá para o Rio Capivari, tudo escuro, e nós mostramos aqui, pão de açúcar à noite, ó, muito difícil, você ficar vendo, sua cidade, às noites, e mostrando, um doido de moto ali, aqui Rua João Batista, ó lá, e aqui a tão famosa serrinha, que o pessoal fala tanto, vamos puxar devagar já, para a gente mostrar a serrinha devagar, legal, né, sem pressa, para que pressa, a vida é um sopro, cara, toda serrinha aí, de pão de açúcar para você, muito frio aqui em cima viu, o vento balança, joga a gente para um lado e para outro, sei lá, vale a pena, jores vale né, vamos nos posicionar mais, muito vento, mais aí, só fazer história tem seu risco, se deu certo, beleza, mas como a gente leva sorte, tá aí, pão de açúcar toda noite, vamos lá na serrinha de novo, que a gente tava lá e de repente, tivemos problema de iluminação, mas tá aí, aqui, toda serrinha de pão de açúcar, para você, complicado, gravar, com o tempo frio, mais, para cá é muito legal, enquanto o vento, ela pega aí, em nossa lente, tá aí, pão de açúcar, à noite, e nós somos temoso, vamos puxar o Oscarzão, lá em Santa Cruz do Capibaribu, vamos lá, olha o Oscarzão, lá em Santa Cruz do Capibaribu, ó, aqui ó, aí ó, toda Oscarzão, lá em Santa Cruz do Capibaribu, e vai emendar com pão de açúcar, isso é arquivo, isso é vídeo, que vão ser arquivados, da nossa pão de açúcar, da nossa história, veja aí, a pizzaria de pão de açúcar, a preciata, hoje é segunda-feira, pessoal de descanso, merecido, vamos ver o que que nós pega por aqui, o importante, é o resisto, do nosso povo, da nossa terra, é o resisto, do nosso povo, é mostrar, nossa cidade, da maneira que é, como lá no planteamento, existe, como esse cara, não é fácil, não é todo o dia, que nós pegamos, mas é assim que vivemos, e que gostamos, é assim, que vale a pena, viver o perigo, como eu te falei, é difícil, gravar, com o vento, muito difícil, muito difícil, mas, é o que gostamos de fazer, é o nosso dia a dia, é um pão de açúcar, à noite, para você, que gosta, e como sempre, terminamos, com nossa igreja matriz, fiquem aí, com Deus, e até a próxima, se Deus quiser.